E agora vai entrar no nosso palco Ela que é uma jornalista do SBT Com opiniões muito fortes E com certeza vai dar um depoimento forte Pra pedir a sua doação Que entre Raquel Sherazade Olha que linda Gente linda Boa tarde Boa tarde Pra gente ver cada dia mais linda Nossa que ela tá gata hein Ela é gata do Jéssica Mas hoje Hoje ela tá impossível Cristina Rocha Tudo meu amor Boa tarde gente linda Boa tarde Boa tarde crianças desse Brasil lindo E principalmente as crianças da AACD Que são as nossas estrelas de hoje Muito boa tarde pra vocês É um prazer mais uma vez participar desse teletom Um teletom muito especial 20 anos de teletom Faz 20 anos que a gente tá ajudando a criar A renovar esperanças A fazer outras pessoas acreditarem na vida Olha eu costumo falar de coisas muito sérias Muito duras na televisão Todas as noites no SBT Brasil Porque eu sou uma jornalista A gente é habituado a encarar O dia a dia A realidade dura da vida Todos os dias Mas hoje eu não quero falar de violência não Hoje eu não quero falar de corrupção Eu não quero falar das tragédias naturais Nem daquelas tragédias causadas pela irresponsabilidade dos homens Não Hoje é um dia de falar de vida Falar de otimismo Falar de esperança E falar de vitória O teletom nos lembra gente Que com força Com fé Tudo é possível Muitos pacientes da AACD Chegam lá Vocês nem sabem Mas eles chegam desenganados Perdidos Chegam desamparados Mas aos poucos Eles percebem que O que parecia seu fim Era apenas um recomeço Uma nova história Então não deixe que esses enredos Tenham um final trágico Nós precisamos da sua doação Agora um recadinho Não só para o Paranasão da Clô Mas para todo o Brasil Para a minha Paraíba E para todo o Brasil Eu tenho uma história Para contar para vocês Todos os dias eu conto Todas as noites Eu conto várias histórias No SBT Brasil Mas essa é uma história especial A história da Viviana Ela era uma moça Trabalhadora Com vinte e poucos anos Já estava formada E já trabalhava Olha Agora num dia normal O pai deixou a Viviana Num terminal de ônibus Às sete horas da manhã Mas quando ela estava Atravessando a rua Um ônibus Queria procurar o melhor lugar Para ela poder viver novamente Foi assim que eles chegaram Até a ACD Eu assisto o tempo A arte do meu coração Só quero Agora Meu sorriso é passageiro E é Pra eu me sentir Você aceitar Já te assumi pro... Eu adorei Coisa linda Participar Raquel tá meio romântica Ah é? É Peguei a Cristina Pra dançar Pra dançar Coisa boa A gente ficou lá Que incrível Que eu sou fã dela 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 Que incrível participar Mas o lema É bom a gente lembrar O lema do Teleton esse ano É Teleton é acreditar Ninguém chegou até aqui Matheus e Cauã não chegaram até aqui A Fernanda A Cristina Eu Nós não chegamos até onde chegamos Sem acreditar primeiro Então As crianças da ACD Atendidas pela ACD Em todo o Brasil Elas precisam Continuar acreditando Acreditando que nós vamos dar suporte Pra que esse trabalho continue Ajudando As crianças que já são atendidas E outras Que possam vir a precisar Da nossa ajuda Então gente É isso É acreditar Ninguém chegou até onde chegou Sem ter um sonho Sem ter esperança Isso aí Não vamos deixar morrer A esperança dessas lindas crianças De jeito nenhum Adolescentes E também adultos Que são atendidos pela ACD Eu queria deixar só um recadinho É Eu queria falar pra vocês Que eu deixei um vestido meu No leilão do Teleton Tá certo? Então eu queria que vocês Acessassem o site do Teleton www.teleton.org.br E aí Vocês acessem No link do leilão Dê o seu lance Ajude Leve pra casa O meu vestido pessoal Um vestido branco Lindo de leste Ah que lindo E aí os fãs podem também Dar os seus lances E ajudar a causa De várias maneiras Não é Cristina? A gente pode comprar Os bonequinhos do Teleton Que é a Nina e o Tomzinho A gente pode fazer qualquer Doação em dinheiro No site do Teleton Vamos ajudar Vamos atingir essa meta Mais uma vez Desses 20 anos A gente vai chegar Se a gente quiser Raquel, obrigada Sou fã da Raquel Como pessoa e como profissional Obrigado Gente, obrigada Obrigado, viu? Não, não perco Ficou vindo, sei lá, né? Obrigado, gente Vamos ajudar Vamos ajudar Vamos ajudar, galera Volta pra subir Volta pra subir Volta, volta 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 só A gente vai Volta pra subir Volta pra subir 7 milhões 7 milhões 4 centos E 2 mil reais Vamos chegar 2 mil reais Obrigada Beijo, galera Fica com Deus Vamos ajudar Tchau 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 Tchau, Brasil Valeu